Mas eu já disse, você não pode me julgar por estar usando maquiagem em um acampamento. Eu sempre disse que eu sou uma garota da cidade. Eu gosto de tirar fotografias, registrar momentos. Você sabe disso? Só isso aqui de lenha já tá bom? Eu acho que sim também. É uma fogueira pequena, então isso já é o suficiente. Eu vou guardar aqui dentro da bolsa. Oi, fala. Por onde a gente veio? Como assim por onde a gente veio? Ai meu Deus do céu. Bem que uma vez eu vi em um documentário uma pessoa que se perdeu na floresta falando que quando você entra na floresta fica difícil ter um senso de localização. Tudo parece exatamente igual. Você tem algum sexto sentido? Um senso de direção? A gente vai precisar. Você acha que a gente veio de lá? Eu não faço ideia, eu não lembro. Eu não sei nem onde eu tô no momento. Eu não lembro por onde eu vim caminhando. Que loucura. Não, 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 não. Calma. Olha só. Não precisa se desesperar, tá bom? A gente pode tentar ir pro lado que você acha que é o certo, tá bom? Eu confio mais em você do que em mim, tá? Nós estamos já com as coisas. Daqui a pouco o pessoal vai começar a sentir a nossa falta. Assim eu espero, ok? Então não entre em pânico agora, tá bom? Não há motivo pra nervosismo. Na verdade é assim, mas vamos tentar manter a calma e vamos torcer pra que os animais estejam dormindo agora, né? Assim esperamos. Coisa que a gente deveria estar fazendo também. É, mas a fome bateu mais alto. Ok. Deixa eu distrair você então, porque eu não acho bom você andar assim agora. Porque se você andar nessas condições que está agora, pode afetar o seu senso de direção, né? E nós precisamos dele intacto. Ok. Deixa eu ver aqui o que eu tenho na bolsa pra te ajudar. Aqui. Essa floresta tá bem quente. Que bom. Não queremos sinais de desidratação então. Beba um pouquinho. Beba mais. Ok, tá bom? Pro restante da caminhada também. E eu vou colocar um pouquinho aqui nesse pano. Ok. E agora eu vou colocar aqui na sua testa. Vamos dar uma estabilizada nessa sua temperatura corporal. Tá bem? Ok. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui dentro dessa bolsa Olha só Uma coisa bem legal Pra te distrair um pouco Essa bolinha, quando você aperta Você sente todo o estresse indo embora Vai por mim Então eu vou deixar ela com você Enquanto eu te acalmo Tá bem? Você pode apertar bastante Fique à vontade Aqui Deixe-me ver Ah, já sei Isso vai amenizar o calor que você tá sentindo Tá bom? Lembra que você falou Que eu fiz uma compra inútil O meu ventiladorzinho portátil de coelhinho Parece que ele não é tão inútil agora, né? Não Só tô dizendo Ok? Ok Porque ele me Está se sentindo melhor? Ok Eu trouxe também Isso era pra ter ficado Lá No acampamento Mas Acabei trazendo comigo E aí Vamos lá Vamos lá Você pode folhear também as páginas, é bem relaxante, tem um efeito calmante bem legal. Outra coisa que eu fiquei o dia inteiro pra te mostrar, só que você tava conversando com outras pessoas e eu não consegui. Olha só o que eu achei numa árvore, uma pena laranja, deve ser de algum pássaro, bem diferente. Eu achei ela muito bonita, eu lavei e deixei secar e olha que efeito gostoso ela tem quando passa no rosto. Muito bom, né? Eu ando estudando muito sobre pássaros e tenho descoberto algumas coisas bem legais sobre eles. Bom, principalmente os machos são bem chamativos pra atrair as fêmeas. E eu estou estudando algumas espécies, se a gente trombar com um deles por aí eu posso te mostrar. Ah, meu Deus do céu, é você me zoar de novo porque ninguém mais fala a palavra tromba. Me deixa, entendeu? Eu gosto de usar gírias e expressões que ninguém mais usa. Eu acho do balaco-paco. Brincadeira, aí foi forçado demais. Mas o que importa agora é que você se sinta bem pra gente continuar, tá bom? Como você tá se sentindo agora? Um pouco menos nervosismo, mas ainda não tô 100%, né? Ok, sem problemas. A gente vai dar um jeito nisso, tá bom? Não se preocupe. Vai dar tudo certo, tudo certo, tudo certo. Bonita pena, né? Eu vou deixá-la com você, tá bom? Olha, fica explorando aí. As donces da pena. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Uma coisa que vai ser muito útil na volta. Uma lanterna. Eu, particularmente, sempre levo uma lanterna comigo. Ainda mais em casos como esse, ela é super útil. Então, assim nós podemos iluminar o caminho da volta. E olha que legal. Ela é recarregável. USB, tá vendo? Tecnologia a que você tanto critica. Já sei. Eu tenho aqui mais uma coisa comigo. Isso aqui. É um óleo que tem um cheirinho super relaxante. Ele acalma naturalmente. Eu vou te dar uma massagem. Eu vou te dar uma massagem. Eu vou te dar uma massagem. Tá bom? Vamos lá. Quando nós sairmos daqui, nós andamos cerca de 10 minutos. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos andar 15 minutos para o lado que você acha que é o certo. Se passar esse tempo e a gente não encontrar nada, nós voltaremos para esse ponto inicial. Eu vou fazer uma marcação na terra e vou deixar algum objeto aqui, qualquer coisa. Para a gente ter um ponto de referência. E a gente vai testando todos os lados. Algum tem que dar certo. Não estamos muito para dentro da mata. Então, vai dar certo, tá bom? Você pode relaxar. Ok? Certo, certo, certo. Relaxando, relaxando, relaxando. E aí, já está se sentindo bem? Fazer aqui uma última inspiração antes da gente ir. Pegar mais um pouquinho. Inspira. Inspira. E respira. Novamente, inspira. Respira. Respira. Mais uma vez. Inspira. Respira. Respira. Certo? E agora, como você está se sentindo? Tá bom. Consegue andar já? Sem sentir aquelas sensações? Então tá. Gabriela, meu Deus do céu. A Gabi veio salvar a gente. Eu nem acredito. Gabi, como é bom te ver. Eu nunca fiquei tão feliz de encontrar uma pessoa. Eu não sei, a gente se perdeu. Aqui é tudo muito igual. É difícil ter senso de direção. Gabi, você é um deleite para os meus olhos. Meu Deus do céu. Obrigada, Gabi. Ah, que bom, que bom, sério. Viu só? Deu tudo certo. Vamos voltar lá para o acampamento, vem. Nossa. Agora sim, o susto passou. Ah, não, eu não mandei bem, não. Eu estava tão nervosa quanto você. Acredite em mim. Eu disfarcei super bem. É porque eu vi o seu nervosismo e tudo o que eu pensava era em te ajudar. Mas não se engane, eu estava apavorada. Mas agora que está tudo bem, eu nunca mais entro na mata. Eu espero que você também não. Pois é. Mas me diga, você ainda está com fome ou seu estômago embrulhou? Nem para marshmallows assados em uma fogueira, cujo a missão quase custou literalmente tudo. Nós merecemos esses agradinhos. Você não acha? Então, vamos lá? Estou animada. Sinceramente, eu adoro um doce. Você sabe como eu sou. Mas antes, eu vou tirar uma foto. Eu vou tirar uma foto.